STJ declara competência da Justiça comum para julgar dano moral de cliente por greve de funcionários de banco. O aposentado entrou na Justiça contra uma instituição financeira com pedido de indenização por danos morais imateriais porque foi impedido de sacar a aposentadoria dele em função de uma greve do banco. No julgamento, a Justiça do Trabalho em primeira instância questionou um conflito de competência. No entendimento da primeira vara de trabalho de Ribeirão Preto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deveria julgar o caso. Já o TJ apontou que a competência para processar e julgar todas as ações relacionadas ao exercício do direito de greve, inclusive aquelas que buscam reparar danos sofridos por terceiros, é da Justiça do Trabalho e reconheceu sua incompetência. No STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino declarou a competência da Justiça comum de São Paulo para o julgamento do processo. Para o ministro, a questão não envolve a discussão sobre relação de trabalho, portanto, não poderia atrair a competência da Justiça especializada, como prevê a Constituição Federal.